Seja bem-vindo ao canal medicina natural com a doutora Ingrid Teixeira. Hoje eu tô aqui para falar com você sobre a lactose. Você tem intolerância à lactose? Você sabe o que significa ter intolerância à lactose? Então fica comigo até o final, curte aqui o vídeo, já coloca logo o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para notificação porque toda semana a gente coloca vídeo novo com informações relevantes para a sua saúde. O que é muito importante você saber, primeiro de tudo, é que a alergia ao leite de vaca é diferente da intolerância à lactose, tá? A intolerância à lactose, ela ocorre quando nós temos uma deficiência no nosso intestino da enzima lactase, que é a que quebra a lactose, engalactose e glicose, para ser dessa forma absorvida pelo nosso organismo. Então se você ingere leite, você não tem a lactase, o que que vai acontecer? Você não vai fazer a digestão e aí essa lactose, ela vai sobrar para as bactérias que existem no nosso intestino digerirem e elas vão fazer uma fermentação, essa digestão da lactose pelas bactérias, ela gera uma fermentação que tem uma liberação de gases intestinais e outras substâncias que causam a distensão abdominal, podem causar constipação, diarreia, enjoo e alguns outros sintomas. Vou falar para você agora sobre as formas de intolerância à lactose. Existem pessoas que já nascem sem a lactase, então essas já são intolerantes desde que nascem, tá? Outras pessoas, elas podem ter um quadro diarreico causado por infecção ou por qualquer alimentação inadequada e isso faz com que perca a lactase do intestino temporariamente. Então quando você se recuperar da diarreia, depois de um tempo, você vai voltar até a lactase e você vai poder voltar a ingerir leite, tá? Então sempre que você tem um quadro diarreico, é indicado que você dê um tempo no consumo de leite porque você vai ficar por um período curtinho, intolerante à lactose, isso pode aumentar a distensão abdominal que você já vai ter por conta do quadro diarreico, tá? E todos nós, todos os seres humanos, com o passar do tempo, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo a lactase do nosso intestino. Então quanto mais velhos nós ficamos, mais facilmente intolerantes à lactose nós nos tornamos. Se você tem distensão abdominal, diarreia, fezes constipadas e você quer saber se você tem uma intolerância à lactose, a maneira mais simples e mais barata de você descobrir isso é retirando o leite temporariamente da sua dieta. Você ficando umas três ou quatro semanas sem leite, você vai perceber melhora desses sintomas se eles forem causados pela intolerância à lactose, tá? Agora se você é um grande amante de leite, de derivados, para você é muito difícil retirá-los da alimentação, você pode também consumi-los concomitantemente com a enzima lactase, tá? Você ingere a pastilha de lactase quando você tiver feito a ingestão do leite ou do derivado e assim você deve diminuir essa sintomatologia. Mas existem algumas outras intolerâncias alimentares que podem confundir esse diagnóstico. O glúten também é um outro alimento que causa distensão abdominal, gases e alterações da consistência fecal. Então muitas vezes fica confuso você fazer o diagnóstico sozinho, você precisa de um auxílio médico e até mesmo de um exame de sangue para fazer o diagnóstico mais precisamente. A lactose é um açúcar, é um carboidrato presente no leite, tá? É diferente da proteína, que é o que gera alergia, né? Então a intolerância à lactose, como eu disse anteriormente, é diferente da alergia à proteína do leite de vaca, porque a lactose ela não é uma proteína e sim um carboidrato, que precisa ser quebrado em dois, em glicose e galactose para poder ser absorvido pelo nosso organismo, tá? E a proteína que geralmente a gente apresenta alergia é a caseína. E aí você só faz o diagnóstico realmente com um exame de sangue. E os sintomas eles podem ser mais exacerbados do que somente a intolerância. A alergia à proteína, ela pode se manifestar na pele, ela pode causar bronquospasmo, ela pode ter uma sintomatologia um pouco mais rica. Mas também pode ter somente as alterações gastrointestinais e pode se confundir com a intolerância à lactose. Então o ideal é que você procure um médico para te orientar o que você deve fazer para investigar determinada sintomatologia, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero ter contribuído com você para melhorar a sua saúde de forma geral. Fica comigo aqui no canal Medicina Natural, que a gente tem vídeos novos todas as semanas. E curte esse vídeo aqui embaixo, dá o seu like, ativa o sininho para a notificação e se inscreve no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.